Reavivados por sua palavra, o comentário que oferece a você uma síntese do capítulo de leitura da Bíblia para este dia. Apresentação, Pastor Valdeci Júnior. Olha só, ou melhor, escute bem. Não se assuste ao ler o Salmo 58, meu querido amigo ouvinte. Ele é um Salmo imprecatório. O que é isso, né? Muitas vezes, meu querido amigo, os salmistas se encontravam totalmente indefesos diante da maldade que existia no contexto deles. Tão indefesos que eles não somente clamavam a sua única esperança, que era o Senhor, mas também pediam a Deus que fizesse cair sobre os inimigos deles os piores males. Tipo esse Salmo de hoje, que é uma impetuosa súplica de denúncia contra os juízes que não praticam a justiça, pedindo que Deus os fizesse desaparecer. Mas isso tá certo, Pastor? Veja bem, é que nos Salmos a mensagem está na direção contrária. Em vez de você ter Deus falando para os homens, você tem homens falando para Deus. Então, quando você for ler os Salmos, você tem que lê-los assim como se estivesse lendo por cima dos ombros de quem os escreve. Davi aqui aparece como uma pessoa comum, lutando de forma frenética para harmonizar a fé com o sofrimento. Aqui está o retrato da realidade expressado nos sentimentos de quem a vivia. É como você estaria suspirando no seu peito, amigo ouvinte, se estivesse passando por aquela mesma situação de opressão injusta. Entende? É o que você pode experimentar, pensar, quando você viver a experiência cristã das alegrias e das tristezas do seu dia a dia. Escute bem, será que vocês poderosos falam de fato com justiça? Será que vocês homens julgam retamente? Não! No coração vocês tramam a injustiça e na terra as suas mãos espalham a violência? Mas Deus fará justiça e então os homens comentarão. De fato, os justos têm a sua recompensa. Com certeza há um Deus que faz justiça na terra. São os versos que resumem aqui o Salmo 58. Percebe, meu querido, como o Salmo 58 pode ter tudo a ver com você, meu irmão? Então, com muita empatia, leia hoje o Salmo 58. Tá ok? Você ouviu, reavivados por sua palavra, com o pastor Valdeci Júnior.